Olá, eu sou o Gledson, sou um estudante brasileiro e italiano aqui em Milão e gostaria de indicar vocês para essa escola maravilhosa que se chama Il Centro aqui em Milão e são professores muito capacitados, muito bons. Olá, eu sou o Gledson, sou um brasileiro, estou estudando inglês e italiano em esta escola maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Este é chamado Il Centro e estamos aqui em Milão e gostaria de indicar esta escola para vocês. É uma grande escola, a melhor escola de Milão. E aí E aí E aí E aí E aí